Rumando na escuridão, um, dois, três e... Dispresso da noite, na estação Sai com esse trem, meu coração Luzes da cidade, ficam pra trás Não há ninguém, nesse maldito vagão Eu continuo, fumando na escuridão Eu continuo, fumando na escuridão Dispresso da noite, o que você me arrumou Que louco eu fui, agora tenho que esperar Até a outra estação, na solidão Aqui nesse trem, só o teto e o chão Eu continuo, fumando na escuridão Eu continuo, fumando na escuridão Música Expresso da noite, na estação Sai com esse trem, meu coração Luzes da cidade, ficam pra trás Não há ninguém, nesse maldito vagão Eu continuo, fumando na escuridão Eu continuo, fumando na escuridão É trem É trem Vai trem Eu continuo, fumando na escuridão Eu continuo, fumando na escuridão